beleza pessoal de vez em quando alguém reclama comigo comenta que comprou um elástico de outra marca não foi comigo e esse elástico com pouco tempo de uso ressecou quebrou estourou ok quando vocês vão comprar elástico vocês perguntam pelo menos mais ou menos quanto tempo esse produto esse elástico tem de fabricado vocês pedem site da marca vai dar uma olhadinha eu tô vendo gente comprar elástico que é novo pra ele mas tá anos no estoque a gente mexe com elástico trabalha a gente percebe o cara do elástico eu vejo gente compra elástico que já saiu de linha há anos eu vejo gente compra elástico que a marca nem site tem certa vez eu fui comprar um carro que tava comparando o preço aí quando eu cheguei para um vendedor e perguntei porque que a marca dele era mais cara que a outra eu não tava vendo diferença o vendedor falou assim comigo cara você vai ver a diferença daqui a meses quando você precisar de vender e você ver que o valor de revenda do carro caiu muito quando ele começar a quebrar aqui quebrar ali coisa à toa quando o painel começar a bater aí você vai começar a entender porque que uma marca é mais cara que a outra marca pensa nisso pessoal pensa nisso